Volto a Barra dos Rudeiros. Tartaruga Marinha apareceu lá. Os proprietários de bares aqui na Praia da Costa se surpreenderam na manhã desta segunda-feira com o aparecimento desta tartaruga marinha já em estado de putrefação. No casco, muitos sinais que podem ter sido atingidos por uma rede de pescador ou também por alguma embarcação. Vocês podem ver vários sinais no casco e nas patas da tartaruga e até o momento nenhum órgão apareceu aqui na Praia da Costa para fazer análise desta espécie em extinção. Uma espécie inclusive que é protegida pelo projeto Tamar aqui em Sergipe. A tartaruga apareceu aqui na Praia da Costa em frente a esse barro Farol da Barra, local de fácil localização. Amiga, essa tartaruga apareceu aqui em que horas? Aí de madrugada, a maré é secando. Acho que a maré é secando, não tem força de voltar, ela fica. Tem vários sinais no casco, né? É, aí não pode ser amarelo, não sei o que é, né? O peixe, alguma coisa amosa, ela não consegue voltar de novo, além da água. Algum órgão já apareceu aqui, a exemplo do Ibama? Rapaz, não. Agora não. Só vocês mesmos aí, a reportagem agora. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.